Era isso que você queria, maluco? Pois bem, se prepara que você vai ter, véi. Senhoras e senhores, eu acordei num ótimo dia hoje. Eu acordei num daqueles dias que eu falo, maluco, que saudade de jogar um .ez bosta, tá ligado? Um .ez que vai explodir minha cabeça, véi. Ironicamente, nesta mesma data foi lançado um game .ez novo e com exclusividade aqui em nossas mãos, feita aí pelo rei dos .ez, Randy Becker, que foi o responsável por inúmeros jogos .ez fodas, como smw.exe, peste.exe, nintendo.exe, enfim, inúmeros jogos, maluco. Esse cara sabe o que tá fazendo. E agora, ele decidiu fazer um jogo de terror do Bubsy, tá ligado? E eu acabei de perceber que eu tô mostrando isso aqui de ponto cabeça. Que maravilha, né? Ai, filha da puta! Nossa senhora, ele atacalatou. Ai, caralho, mano. Pegou bem a pontinha do bagulho, véi. Vai ficar vermelho. Olha, já tá vermelho. Muito que bem. O nome do game que jogaremos hoje é Bubsy Emulator, também conhecido como emulador do Bubsy, tá? Esse jogo em questão não tem absolutamente nada a ver com o último jogo do Bubsy que a gente jogou aqui no canal, chamado Bubsy Sadness, tá? Que basicamente era um jogo feito por outra pessoa e tudo mais. E honestamente, eu até agradeço por isso, porque aquele jogo era mais triste e depressivo do que aterrorizante, tá ligado? Agora, outra coisa bem interessante, meus consagrados, é que o nosso querido Rangebacker transmitiu a criação deste game aqui. Pois é. Ele fez questão de fazer uma live criando esse jogo do zero num tempo de 5 horas, meus queridos e minhas queridas. Pois é. Então, só por esse fato, eu vou encorajar para que vocês se inscrevam lá no canal desse consagrado aí, porque, afinal de contas, ele é um ótimo criador de jogos.ez. E não, eu não estou sendo sarcástico aqui. Ele realmente é um criador que faz jogos de qualidade, tá ligado? E antes de partirmos para o game, eu já vou pedir para que você deixe o seu like aqui nesse vídeo, tá? Para fortalecer o trabalho que a gente faz nesse canal. E especialmente se você estava com saudade desses jogos de terror aí bizarros, tá ligado? Que a gente costuma trazer aqui também. E aproveita também para se inscrever aqui no canal, porque a gente traz tudo e mais um pouco sobre qualquer coisa, especialmente sobre jogos de qualidade duvidosa.ez. E que também inclui o nosso mascote dos jogos favoritos da vida, tá ligado? Que é o nosso querido Bubsy, que eu estou segurando de ponta a cabeça de novo. Esse aqui. Dito isso, vamos ver então do que se trata esse emulador do Bubsy. Feito com orgulho em 5 horas e 10 minutos para o desafio de curpaça do Lugikid. Ó, meus parabéns, meus consagrados. Ó a música, ó a música. Caralho, velho, essa música é tão boa, velho. Me dá uma puta vontade de me jogar no primeiro andar do prédio. Mas enfim, vamos lá então, galera. Bubsy em Clous Encounters of the Fury Kind, tá? Que seria a tela principal do bagulho, né? Do jogo. É, com algumas alterações aqui ali, tá ligado? Tá lá a hashtag Lugikidprepasseado. Meu parabéns. Todo jogo bom normalmente faz parte desse concurso. Eu vou participar também, velho. Eu vou fazer um ponto EZ da minha mesa, tá ligado? Vai dar bom, confia, vai dar bom. Vamos lá, feito por Rangebacker. Aperta espaço, 1992. Caralho, o Rangebacker fez isso aqui faz tempo, hein? Faz uma cota que ele fez... Eu tô brincando, tá? Isso aqui é a data do lançamento do jogo original, que é o primeiro Bubsy, tá? É engraçado que eu seguro o segundo, que eu não tenho o primeiro. E eu não faço questão de comprar o primeiro, enfim. Press space. Como possivelmente você está errado. Ok. Tem... Tem algo de errado que não está certo aqui, mas enfim. Tá, ok. Vamos ver os controles como é que tá. Lembrando, novamente, que o cara fez isso aqui em 5 horas e 10 minutos, tá? Então, ok. Já começou bem fiel. Nossa senhora. Os controles de pulo estão totalmente quebrados, tá ligado? Tá muito bubs isso aqui, tá ligado? É legal que você pode controlar a altura do pulo. Isso é raridade, tá ligado? Em jogos.ez assim, tá ligado? Muito interessante. Bom, vamos pegar as bolinhas de... As bolinhas de novelo. Como é que se chama bolinha de novelo? Aquelas bolinhas que os gatos comem, enfiando o cu lá, tá ligado? Bolinha de... De... Avelã. Bolinha de lã. Novelo de lã. Tá foda. Enfim, vamos pegar... Eu vou chamar isso aqui de testículo de boi. Acho que é uma melhor opção. Bom, vamos pular aqui por cima desse buraco. Eu não sei o que que tem do... Ai, caralho! Nossa! Cai em cima do inimigo certinho, velho. Certinho pra cá. Ah, tá, não tinha buraco. Legal. Ah, é por isso que eu adoro o Bubsy, tá ligado? Até no jogos.ez, velho, você não consegue dizer que isso aqui não é um buraco. Você tem que pular cegas e se fuder, tá ligado? Bom, vamos embora. Vamos ruxar aqui. Porque não sei se você já conhece o Bubsy, mas ele é rápido igual ao Sonic. E tem controle tão bosta quanto eu jogando Niche for Speed, tá ligado? O controle dele é uma merda. Ele não tem... Será que eu posso morrer? Ah, eu posso? Que pode dar de errado? Que pode dar de errado? Não sei, velho. Pergunta pra pessoa idiota que tá jogando esse game aqui. Ai, caralho. A animação de morte é bem... É basicamente a mesma do jogo original, né? Vou pegar mais novelo de lã aqui. Desculpa. Testículo de boi, gente. Eu tenho que ter uma consistência no bagulho aqui, tá ligado? Ok. Vou pular por cima. Ah, da hora. Tomei no... Opa. Tá. Tem parte de cima e tem parte de baixo. Tá. Por si só já tá melhor do que o outro Bubsy que a gente jogou, tá ligado? Tem coletáveis, tem inimigos, tem coisa pra nós fazer, tem exploráveis, tá ligado? Por que que aqui tem parte de cima e a parte de baixo? Eu vou querer ver o que tem na parte de baixo depois, tá ligado? Vamos ver o que tem na parte de baixo. Nossa senhora, achei que... Eu jurava que eu ia morrer aqui, tá ligado? Tem inimigo aqui? Será? Tem bolinha de novelo de testículo? Não. Nada. Ok. Mano, esse pulo do Bubsy é muito quebrado. Eu não sei onde eu tô indo. Porra, Rangebacker! Até na ruindade do jogo você foi fiel. Meus parabéns, meu consagrado. Tá. Ai, cara, começou a ir muito reto. Aí fodeu, né, Bubsy? Aí fodeu, mano. Por que que você usa essa porra dessa camiseta com essa exclamação aí? Qual que eu sei? Tá. Eu me assisti mais com o gorfo dela do que com o jogo. Mas beleza, tá valendo. Tá, ok. Ficou tudo escuro do nada. Uma música invertida e o Bubsy tá com uma... Ah, tadinho. Tá triste, né? Tá triste. Tomara que esse jogo não fique depressivo de novo. E agora eu não consigo mais pular. E aí ele tá olhando pra frente com uma cara de preocupado. Agora ele tá olhando pra trás com uma cara de preocupado. Ele tá pelado! Ele não tem calça. Por que que você usa camiseta? Se você não usa... Tá, calma. Tá tudo bem, hein? Eu tô vendo alguma coisa na tela. Tô vendo uns olhos no centro da tela, tá ligado? Belos olhos. Muito bonitos, por sinal. Bela lente. Vou até aumentar o som aqui pra... Caralho. 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 Ah, esses inimigos acabaram de comer uma pamonha, velho. Acabaram de comer uma pamonha, uma picanha de sobremesa. Eu sei que não fez nenhum sentido o que eu falei, mas enfim. Olha os olhos pontes e vermelhos. Vamos dar um abraço? Estão com o cara, acho que querem me abraçar. Ih, olha lá. Estão tremendo. Eles estão jogando com o PS4 e o controle tá vibrando. Caralho, que barulho alto da porra. Vai se foder, mano. Ah, atendi. Tá fazendo com a split sônica até no jeito que cai? Filho da puta, que beiro do caralho. Ok. Tá, a gente caiu numa caverna subterrânea. Nada aqui atrás, a gente ainda não pode pular, então só podemos correr na velocidade da luz. Vambora, então. Foda-se. Mas eu não quero... Ah! Eu ia falar que eu não quero ir tão rápido. Caralho! Caralho! Os testículos de boi agora virou cabeça de gata arrancada, velho. Nossa, o jogo ficou melhor ainda. Ô, dó. Vai, pega as cabeças do Bubsy. Pega a cabeça do... Dá pra andar. Ah, se você segurar a botão de ir pra frente e pra trás, o jogo não sabe o que faz. Olha lá. Ele vai slow motion. Ele vai slow motion e foda-se, tá ligado? Mas só se você ir pra frente. Se você ir pra trás e apertar pra frente ou vice-versa, ele fica parado. Ele trava, tá ligado? O frame dele... Ah! Tá, parei. Parei de slow o jogo. Vamos correr, vamos correr. Vamos pegar as cabeças de Bubsy, porque as cabeças estão precisando do nosso poder. Caralho! Cara do Bubsy, tipo... Mano, que porra é essa? Isso é um Bubsy? Pelado? Faz mais sentido ele ficar assim. Nossa, feio pra caralho, mano. Isso que dá pra você querer rir da cara do inimigo, Gabriel. Parabéns. Parabéns. Me fala que não acabou o jogo. Acabou o jogo, né? Acabou o jogo. Puta que pariu. Vai tomar no seu cu, Bubsy. Vai se foder, mano. Vai se foder, meu irmão. Era isso que você queria ver, né, meu consagrado? Tava com saudade de ver esse tipo de coisa, né? Pois é. Eu também, tá ligado? Isso aqui definitivamente não me decepcionou. Entre esse e o outro jogo do Bubsy, eu definitivamente prefiro esse, tá ligado? Porque esse me deu medo, me deixou triste, me deixou feliz, me fez rir pra caralho. E eu gostei. Eu gostei mais desse do que o outro. E detalhe, lembrando novamente, ele fez isso em 5 horas e 10 minutos, tá ligado? O maluco é foda. O maluco em 5 horas fez um jogo melhor. Do que a porra do original que fizeram pro Mega Drive em sei lá quantos meses, tá ligado? Mas enfim, esse foi o emulador do Bubsy, tá ligado? Pelo menos não foi coisa pior. Eu esperava que a gente fosse ficar, sei lá, 10 horas jogando Bubsy 3D, tá ligado? Não tem purgatório pior do que esse aqui, tá ligado? E sim, eu ainda vou jogar ele aqui no canal. Pode aguardar sentado. Aguarda por um tempinho ainda, porque vai demorar um pouco. Mas enfim, o nosso querido Rainy Backer nunca nos decepciona, tá? Então eu gostei do jogo pra caralho. Está aprovado, ainda mais por ter sido feito em tão pouco tempo. E em live stream ainda, tá ligado? Então meus parabéns aí. E novamente eu vou fortalecer aqui para que vocês vão visitar o canal dele. Se inscrevam lá. E deem uma força pro cara, porque definitivamente ele é o redes.ez, tá ligado? Se você ainda não deixou o like nesse vídeo, já aproveita pra deixar agora que vai ser a sua última chance antes da gente encerrar essa parada aqui, tá bom? Pra dar uma fortalecida no nosso trabalho. E também porque a gente matou a saudade desse tipo de jogo aqui. E eu pretendo trazer eles ainda mais, tá ligado? Eu separei um acervo muito bom de jogos desse tipo pra vocês. E eu tenho certeza que vocês vão adorar, tá ligado? E aproveita também pra se inscrever no canal se você ainda não está inscrito. Que aqui a gente traz tudo e mais um pouco sobre todos os tipos de coisa do nosso mascote favorito, que é o gato. Tá ligado? Entendeu? Por isso que eu tô com essas orelhas. Porque eu sou um gato. Porque eu tô jogando... Entendeu? Entendeu a piada? Por isso que eu tô pelado e de tênis, tá ligado? Foda-se. Eu não sei mais o que falar. Eu vou me despedir por aqui. Um beijo. Falou, até mais e tchau.